A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Oração de São José. Francisco, disponível no canal A Luz do Espiritismo. Queridos ouvintes, o presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil, AME Brasil, médico e professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da Faculdade de Caxias do Sul, Dr. Gilson Luiz Roberto, no livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, editado pela Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, tem um artigo chamado Amor e Saúde, e assim nos fala sobre o perdão. Toda raiva e ressentimento gera descargas emocionais destrutivas para a saúde física, estabelecendo um padrão de difícil manejo, com repercussões graves em nosso perispírito. Podemos comparar essas emoções a verdadeiros venenos que necessitam ser combatidos com eficiência, para evitar a formação de feridas psíquicas que corroam nossas defesas orgânicas e pessoais, diz um trecho do artigo. Recentemente, a sociedade brasileira foi emocionalmente impactada, em grande parte, com sentimentos de indignação, raiva e revolta, devido à notícia de uma menina de 10 anos, que engravidou, estuprada pelo tio, sendo que desde os 6 anos, era abusada por ele, tendo até quem quisesse fazer justiça com as próprias mãos, em defesa da menina, por causa do estupro. Nesse caso, como trabalhar o perdão? Diante deste fato, como nós podemos combater em nós, com a eficiência a que se refere o artigo do doutor Gilson Luiz Roberto? Como combater a indignação, a raiva, a revolta, que por certo surgem em casos de tão graves proporções? Como exercer o perdão ensinado por nós, por Jesus Cristo, que diz perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7? E a menina abusada, seria possível trabalhar psicologicamente uma criança de 10 anos que tenha sofrido um abuso deste porte? Como trabalhar na cabeça dela o medo dos homens, das pessoas em geral? Como evitar que ela perca o respeito à instituição família, de que a família dela encontrava-se completamente fragilizada? Pois, segundo o noticiado, o pai estaria preso, a mãe não se sabe se faleceu, ou se seria usuária de drogas, estaria sem paradeiro, e a menina estaria sendo criada pela avó, que não percebeu que há 4 anos havia uma relação estranha entre o tio e a menina. Como evitar nessa menina, que teria sido estuprada pelo próprio tio, a formação das feridas psíquicas, a que se refere o doutor Gilson Luiz Roberto, no trecho do artigo Amor e Saúde? Para responder a estas e outras perguntas, está conosco o doutor Gilson Luiz Roberto. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Jane, pelo convite, e meu abraço carinhoso a todos que nos ouvem. Doutor Gilson Luiz Roberto, qual seria a resposta a estas perguntas? A situação ocorrida com a menina de 10 anos, Jane, naturalmente, ela gerou um impacto muito forte em todos nós. É difícil a gente ficar indiferente a essa situação. Então, naturalmente, a gente vai ficar tomado pelas emoções, de compaixão, de raiva, de indignação. É quase que impossível, eu diria, nós essas emoções não tomarem conta. Eu acho que é natural, é da nossa natureza humana. Claro que a gente tem que tentar identificar essas emoções e dar uma direção para elas. A emoção é que nem uma água. Quando ela nos toma, ela nos afoga. Ela nos domina e nos paralisa naquele sentimento. E quando isso acontece, a razão fica de lado. Então, é por isso que é importante nessas situações trabalhar o sentimento, as emoções que nos envolvem. E depois, sim, com mais tranquilidade, a gente conseguir daí fazer uma análise e um posicionamento. Senão, se a gente está tomado pela emoção, é ela que vai realmente dominar e editar o nosso procedimento. E o que aconteceu nessa situação, houve uma polaridade muito grande, as pessoas ficaram muito envolvidas. E aí, quando isso acontece, esse estado emocional muito intenso dificulta o diálogo e a reflexão. Em relação às questões emocionais, Janine, eu acho que não tem como evitar que haja traumas, lesões emocionais no caso dessa menina, por tanto que ela vinha sofrendo. E, o que me parece, não era só o abuso do tio. Ela era abusada por toda a família, pelo que a gente vê na notícia. Então, com certeza, ela vai carregar com ela uma série de consequências emocionais por tudo que ela vinha sofrendo. Então, agora, teríamos que acolher ela, fazer um tratamento psicológico, identificar os traumas, o grau de envolvimento emocional que a situação gerou e trabalhar dentro do possível para ajudá-la a superar essas situações pesadas que ela sofreu e não só ela, muitas crianças, infelizmente. e o nosso Brasil passa por situações como essa. Acho que está na hora da sociedade organizada, está mais atenta, né? Acho que todos nós, como sociedade, falhamos com essa menina e de identificar situações de perigo para as nossas crianças de violência familiar. estarmos mais preparados de como lidar com essas situações, de prevenir, né? De alertar a sociedade dos sinais. Como diz, a criança não fala, não verbaliza. Talvez o abuso vai geralmente ter dentro da própria família. São casos difíceis, né? Que exigem o olhar de um especialista, muitas vezes, para tratar da situação. mas é necessário que nós nos organizemos mais e possamos dar uma resposta a uma situação como esta. Em seu artigo Amor e Saúde, o senhor também diz todo o esquecimento do mal nos afasta do mal e nos liberta do passado, permitindo espaço para o surgimento de novas forças criativas em nosso mundo emocional. Quem não perdoa está fixado no passado e alimentando um sentimento destrutivo. Então, de acordo com o seu artigo, como é possível uma pessoa que tenha sofrido violência sexual na infância trabalhar depois de adulta estas marcas do passado? A questão 340 de O Livro dos Espíritos se aplica a este caso? Vamos ouvir a questão. Pergunta 340 de O Livro dos Espíritos É solene para o Espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Resposta Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Poderia comentar? A reencarnação, Joane, é uma das coisas mais importantes para nós como Espíritos porque a encarnação o processo reencarnatório ele é um processo de terapia para a alma nós estamos aqui na Terra com vistas a nos recompor com o nosso passado e procurar a nossa evolução espiritual então eu diria que essa questão do perdão ela envolve a todos nós porque todos nós trazemos algumas sombras do passado né, Joane? em um processo de alto perdão de se perdoar um ao outro né, então a encarnação sem dúvida nenhuma ela é fundamental para todos nós a gente não tem como abarcar os desígnios de Deus e entender porque situações como essas acontecem né o que nos levam a passar por momentos tão difíceis mas a gente sabe que eles existam a gente mesmo não entendendo a gente sabe que Deus é Pai de amor e misericórdia e a gente tem que conviver nesse mundo com tantas situações contraditórias né, que fazem a gente questionar várias coisas mas a gente tem que ter a certeza de que Deus é um Pai de amor de misericórdia e que se as situações no mundo são difíceis é também por culpa nossa né a nossa falta nossa falta de amor nosso desamor eu acho que a situação da menina ela bem vem refletir isso essa questão do amor né ou do desamor né, Joane? a falta do amor em nossas vidas acho que essa essa situação esse caso é uma grande lição com referência a isso que nós precisamos é na verdade é resgatar esse sentimento de família não uma só família física familiar mas uma família universal e que só vamos resolver os nossos problemas de família se nós trabalharmos juntos a própria pandemia está nos ensinando isso, né e essa menina ela vai realmente ter que enfrentar essas cargas emocionais e para isso ela vai precisar realmente de muito apoio de muito carinho e também de acompanhamento psicológico com certeza, né no seu artigo Amor e Saúde o senhor também diz que a sociedade encontra-se perdida não existe mais clareza do que seja o certo e o errado hoje em dia dentro de uma sociedade competitiva as atitudes inconvenientes são consideradas normais e as atitudes certas e sérias são desconsideradas ou taxadas de ingenuidade sem discernimento o homem torna-se inseguro excessivamente preocupado com seu ego e em amontoar valores materiais em detrimento dos espirituais chegamos neste momento em decorrência do materialismo utilitarista e o que nos assusta nesses dias decisivos é o grande egoísmo e a insensibilidade humana provocando um desrespeito profundo pela vida e pelo ser humano Dr. Gilson Luiz Roberto e queridos ouvintes no caso da menina-mãe grávida de 23 semanas devido a um estupro muitos analisaram que houve insensibilidade e desrespeito profundo pela vida do bebê quando se optou por abortá-lo já que houve uma junta médica a do Espírito Santo dizendo que a menina não corria risco de vida e assim poderia aguardar mais uns 15 dias e fazer uma antecipação de parto o bebê iria para uma incubadeira e depois poderia se proceder a uma entrega do bebê em adoção caso a família ou a menina não quisessem o filho a sociedade dividiu-se uma parte achando que fazer o aborto era o certo alegando que a menina-mãe corria risco de vida por não ter estrutura física para uma gravidez e a outra parte endossando a avaliação dos médicos do Espírito Santo de que a menina não corria risco de vida pois o parto dentro de poucos dias poderia ser antecipado e as duas vidas menina-mãe e o filhinho dela serem preservadas então a levaram para o estado de Recife onde encontraram quem fizesse o aborto da criança na barriga que já estava com quase seis meses doutor Gilson Luiz Roberto de que maneira a sociedade pode reencontrar-se adquirindo a clareza do que seja certo e do que seja errado eu acho que se nortear as nossas reflexões e os nossos sentimentos o respeito à vida o querer que a vida seja vitoriosa para todos isso nos daria um pouco mais de clareza né Jane porque na verdade o caso envolve duas vidas e e o ideal seria nós tentar salvarmos as duas vidas tentar salvar as duas vidas pelo menos tentar né não sei nem sempre a gente consegue a vida da mãezinha e e a vida do bebezinho também que tem direito a esse processo encarnatório que com certeza sofreu com essa situação também né então o ideal seria isso como se uma situação não pudesse outra né essa disputa como se o sofrimento de um fosse aliviar o sofrimento do outro como se o aborto fosse uma solução a gente sabe que não é muitas vezes o aborto é mais um trauma é mais um sofrimento da menina então nós nos conduzimos muitas vezes por polaridade por emoções que nos distanciam um do outro então acho que o caso requeria ver esse olhar mais amplo de uma vida no sentido de a vida no sentido amplo de todas as vidas que estão envolvidas né de sermos morridos por uma compaixão pela menina mas também pelo bebezinho que que também ali é um ponto frágil da situação e que infelizmente ficou esquecido né completamente esquecido da situação qual a avaliação da associação médico-espírita a AME Brasil para este caso eu entendo Jane que esse caso ele vai impor uma série de reflexões para todos nós né principalmente da dificuldade de nós lidarmos com ele o que moveu o que moveu em cada um de nós os nossos sentimentos as nossas dificuldades de diálogo a nossa impotência diante de situações como essas as nossas falhas como sociedade o estado o conselho tutelar a família eu acho que esse caso é um caso impactante não só por efeito emocional que muitas vezes passa né a minha preocupação é que a gente que essa situação realmente faça que nós tenhamos uma pausa reflexiva profunda e agimos né que a gente vê muitas vezes situações como essa a sociedade se emociona o pessoal fala aí mas passa os dias passa os meses e é esquecido e nada é feito infelizmente nós temos essa ambiguidade né de se emocionar de se ficar impactados mas não nos movemos em direção ao outro ficamos paralisados na emoção ficamos com pena lamentamos mas não agimos e isso é muito sério então acho que o importante é que essa reflexão gere em nós uma mudança de atitude um olhar mais cuidadoso mais amoroso com as nossas crianças com as nossas infâncias e também uma auto reflexão aonde nós falhamos a gente tem de sempre apontar o dedo para os outros mas nós todos como sociedade temos que refletir qual é a nossa parcela de de responsabilidade com o que aconteceu o senhor no seu artigo afirma que o perdão desafoga nosso íntimo libertando-nos do jugo dos pensamentos conflitantes e desajustados favorecendo a retomada do equilíbrio neuropsíquico e imunológico então o perdão o perdão se aplica também ao espírito abortado que não teve a oportunidade de reencarnar com certeza o perdão se aplica a todos e a tudo porque o perdão é um ato de amor e como fala o evangelho o amor cobre a multidão de pecados então realmente a saída é a solução definitiva para todas as nossas problemáticas da vida é o amor e dentro desse amor o perdão todos nós precisamos do perdão um do outro porque ninguém é perfeito todos nós somos falhos e se nós temos o direito também de cair e errar porque o outro não tem também então nós temos que ter consciência ainda das nossas limitações e dificuldades e nos aproximarmos mais um do outro entendendo que a nossa humanidade ainda é muito limitada muito falha que temos que evoluir muito e precisamos ainda dessa essa abordagem mais fraterna mais amorosa mais complexiva e também do perdão que é fundamental porque o perdão tem esse efeito curativo de fazer esquecermos as dores do passado e conseguimos olharmos para o futuro porque o sentimento de mágoa de ressentimento ele nos paralisa ele petrifica a alma a gente fica remoendo preso naquela situação e isso nos impede de irmos adiante carregamos uma carga emocional tão forte que ela ela nos pesa e nos paralisa então o perdão é uma forma de libertação estamos chegando ao final do nosso programa o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação sobre esse caso quais as suas palavras finais eu quero agradecer a oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto e de ter essas reflexões para todos os ouvintes para nós mesmos lamento que a nossa nota tenha gerado um sentimento também de revolta de muitas críticas muitas pessoas acharam que na nossa nota da AMI Brasil nós estávamos condenando julgando a menina o que não é verdade as pessoas que nos conhecem conhecem o trabalho da AMI o amparo que a gente faz através do projeto sim a vida as mãezinhas isso seria impossível mas a gente sabe que é natural talvez deixamos a nota muito pequena muito dúbia lamentamos o que aconteceu mas queremos reforçar aqui que a proposta é essa salvar as duas vidas da mãezinha do bebê e convidar a todos os nossos ouvintes que possamos renovar as nossas energias nossos votos de trabalho em favor da vida do acolhimento do amor e tentarmos cada vez mais sermos mais eficientes nessa ação de proteção à vida o caso gera um impacto muito grande porque muitas vezes nos sentimos sem condições de dar uma resposta à altura mas isso aí não deve ser um motivo para a gente ficar abatido mas ao contrário de unirmos mais energias mais esforços mais eficiência em nossas ações obrigado pelo carinho de todos pela oportunidade de jane que jesus deus nos abençoe nos fortalecendo em nossos ideais e assim segue o nosso afetuoso abraço por todas as vidas você acompanhou pela rádio rádio rio de janeiro na comunicação de jane chantré em defesa da vida rádio rio rádio rio rádio rio rádio rio rádio 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 rád